Brasil, líder mundial em produção. Goiás, sua maior riqueza é o agronegócio. Produzindo alimentos para o mundo. Produtores rurais de alto nível. As melhores tecnologias estão aqui. Participar daqui é estar no meio do desenvolvimento do Brasil. É uma vitrine para o produtor estar conhecendo o que tem mais de novidade no mercado a cada ano. É uma grande oportunidade de negócio e novas informações, novos conhecimentos. E onde os produtores encontram as melhores tecnologias. A Tecno Show Comigo se orgulha de ser a responsável pela difusão das tecnologias e modernas técnicas de produção no campo em Goiás. O evento vem contribuindo para colocar o produtor brasileiro como um dos mais competitivos do mundo. Feiras como a Tecno Show mostram a pujança do agronegócio. O setor que mantém o equilíbrio da balança comercial do Brasil. Setor que também garante ao estado de Goiás um desenvolvimento acima da média nacional. Na feira, o empresário do campo encontra maquinários e equipamentos diversificados. Com as últimas inovações tecnológicas. Ela nos traz muito resultado. A gente consegue, em uma semana, concentrar a visitação de vários clientes. Tecno Show é uma das melhores feiras em termos de negócio. É o momento ideal para se encontrar e fazer negócio. O público em geral vem para fazer negócio. O produtor pode conferir apresentações e as melhores técnicas para as atividades agropecuárias. Uma grande oportunidade para os mais de 100 mil visitantes olharem de perto as novas cultivares e as pesquisas desenvolvidas em manejos de pragas e doenças. No setor da pecuária, exemplares dos melhores reprodutores e matrizes de gado leiteiro e de corte, de equinos, ovinos e outros. A feira tem ainda uma programação repleta de palestras técnicas e econômicas, circuito ambiental, doações de mudas de árvores nativas, exposição de veículos, alternativas de renda, produtos e serviços diversos para o agronegócio e instituições financeiras que garantem grande volume de negócios. Todas as melhores instituições financeiras estão aqui para atender eles e no que eles precisarem. A feira nós fazemos principalmente para o produtor se viabilizar. A gente espera que isso venha a beneficiar o produtor para ele continuar tendo renda. Tecno Show Comigo. São 60 hectares de área, amplos estacionamentos, ruas asfaltadas, bosques, auditórios climatizados e muito conforto para que o pequeno, médio ou grande produtor rural encontre as melhores condições, oportunidades e muito conhecimento. Uma feira no coração do Brasil, com infinitas oportunidades no agronegócio. De 9 a 13 de abril, em Rio Verde, Goiás. Tecno Show Comigo 2018. A marca da inovação rural. Realização Comigo.